Música Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com meu coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abalem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Se os homens podem falar, os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois, valorize a vida Engate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a loucura mais pura Fragmentos da realidade, estilo mundo cão Tem gente que desanda por falta de opção Toda fé que eu tenho, eu tô ligado que ainda é pouco Os bandidos de verdade, tô em Brasília, tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima, vem na continuação O que se leva dessa vida, é o que se vive, é o que se faz Saber muito é muito pouco, stay real, esteja em paz O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem Resgate suas forças Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a loucura mais pura Aí ó Difícil viver e entender o paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Viver, viver e ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Pois só o amor constrói pontes indestrutíveis Morou? Valeu? Salve, salve, rapaziada Nós somos do Telebrau Muito obrigado Foi uma grande noite pra nós Foi um grande aprendizado Foi uma oportunidade que a gente não vai esquecer Morou? Muito obrigado a todos vocês Tiago Castanho Na guitarra Na guitarra Campeão Como todo mundo conhece No baixo Meu grande amigo Marcão Sou muito fã desse cara Na guitarra também E nosso filho Bastardo Chamado Graveto Firmeza, moleque Cadê vai? Tialip 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 Valeu Tialip Tialip Obrigado.